Música Olhem pra mim, mortais. Vejam se eu não tô a cara do Natal. Corpinho de Chester e louca pra escalar uma chaminé. Vem, Noel. Vem, Noel. Que renança, Ferdinando. Eu aqui economizando tostão por tostão e você gastando dinheiro com bobagem. Bobagem, dona Jo. Mais respeito com o David de Brasil, tá? David de Brasil? É. Meu viado iluminado natalino. Me deixa. Mano, e ele gagueja também? Gagueja. Lógico que gagueja. Se você apertar aqui o bumbum dele, ele começa a gaguejar. Quer testar? Não, não, não. Mano, eu aqui jurando que isso daí era uma homenagem pro Alexandro. Aqui, mano, é Alexandro? Aquela bicha merece homenagem desde quando? Tá louca, Marcelo Max? Eu, hein? Eu tô investindo todas as minhas economias em decoração natalina, em coisa assim, pisca-pisca, sabe? Sei. Por que você tá fazendo isso? Pra participar do concurso Varanda Pisca Pisca do Leblon. Mano, aquele do jornal? Esse mesmo. Olha, tá sabendo de tudo, hein? Eu vou deixar esse apartamento aqui mais iluminado que a árvore de Natal da Lagoa. Eu vou transformar esse nosso Natal fusadinho num Natal de novela. É. Só que você esqueceu que, assim, o Natal é hoje, tá? E se você ganhar esse concurso, você só vai ter esse prêmio no ano que vem. Me deixa sonhar, dona Jó. Me deixa sonhar. Cara, eu não tô te pedindo nada. Eu não aguento mais ficar olhando pra essa decoração tosca de Natal que a senhora fez. Ah, tá. Decoração tosca. Foi o que eu pude fazer com o dinheiro que a gente não tem, tá, meu amor? Mas que horror, gente. Que horror. Ah, ô. Essa árvore tá parecendo, assim, uma planta carnívora alienígena. Ferdinando, não zoa não, vai. Eu achei daorinha isso daí. Quando não tem dinheiro, nós usa criatividade, mano. Você não é parâmetro, tá? Nós estamos morando no Leblon e merecemos o Natal maravilhoso. Ferdinando, o que você quer que eu faça? Foca nas abanadas e deixa a decoração de Natal comigo. Ah, quer dizer, então que você vai emprestar um dinheirinho pra gente fazer a ceia. Isso a gente vê depois, minha linda, tá? A gente vê depois isso. Primeiro, assim, vende bastante rabanada, pra gente ter um Natal, assim, digno de rede globo. Ah, sei. Já vi que o meu Natal vai ser agitadinho, né? Haja rabanada. Aí, Ferdinando, deixa eu trocar uma ideia com você rapidinho. Eu podia te dar uma força aí, ajudar ali, fazer o bagulho do pisca-pisca, confeitar as varandas, pãs, mediante você me dar uma força numa vaca que eu tô passando por aí pra comprar minha motinha, entendeu? Aí você dava uma fortalecida. Não vai ter como, tá? Porque eu já investi tudo aqui na minha decoração de Natal, tá bom? Mas eu agradeço a ajuda com pisca-pisca, tá? E, ó, eu prometo que se eu ganhar o concurso, eu te dou um capilé depois. Firmeza. Então, vamos lá pegar as ferramentas e é nóis. Tá bom. Jéssica, você tá vestida de Jéssica. Ah, você está linda de gnoma do Natal. Não é gnoma, tá? Gnoma é aquele bicho lá da floresta. Eu estou vestida de dum Andy, que é totalmente diferente, é uma ajudante do Papai Noel, que faz toda a diferença no meu trabalho de atriz da composição. Mas o importante é que você está o quê? Capitando o espírito de Natal. Cara, eu estou fazendo o quê? Capitando o espírito de... Eu estou captando, meu amor, o espírito da humilhação. Eu comecei essa temporada aqui estrela de um reality show. E estou terminando como? Vestida de duende, trabalhando num shopping, tá? Do lado de Papai Noel. Cara, é muita humilhação. Eu sempre fui uma boa menina, cara. Não, o único momento que você foi boa menina foi quando você estava no ventre da dona Jo. Porque quando saiu já era demônia. Não em ventre. Ô, amor da minha vida, conta. Como é que foi o seu trabalho? Cara, então, eu estava lá, né, na fila do Papai Noel. Aí chegou uma criança. Aí queria tirar foto do Papai Noel. Não sei o que, tem uma confusão. Tá! Tá o quê? Caiu a criança? Não. Um pisão no meu pé aqui. Perdi seus movimentos. Jéssica, você não revidou, não, né? Tudo bem que você é do mesmo tamanho das crianças, mas assim, bater em criança é crime. Eu sei. Aí aconteceu isso comigo. Uma me socou a cara, a outra me deu um chute na barriga e a outra foi e quase queimou minhas pernas. Eu tô aqui... Cara... Tô com muita dor. Ai, muito exagerada. Jéssica, são só crianças. Eu sei, mas elas me odeiam. O importante é o quê, filha? É que você está trabalhando para ajudar a gente no Natal. Eu não vou ajudar ninguém em Natal nenhum, tá? Primeiro, o que eu ganho lá? Uma merreca. Uma miséria. E outra é que eu tô economizando para comprar meu presente de Natal. Ai, seria o quê esse presente? Um vidrinho de noção para você passar na sua cara? Não, engraçadinha. É uma bolsa das Kardashians, né? Que tá super na moda nesse Natal e todas as influencers, bogueiras, coaches, tem. Eu não posso ficar de fora dessa, né? É, desde quando você acompanha a moda, Jéssica? No máximo, você acompanha a moda infantil. Para de show. Não segura! Não segura! Fala, vocês dois.